E olha só que legal! Em novembro acontece o 19º Vitória Cine Vídeo. E junto com o festival, que é o maior do estado, acontece o 14º concurso de roteiro capixaba para curtas de até 15 minutos. Dá uma olhada! Ei pessoal, tô aqui pra convidar vocês pra participar do 14º concurso de roteiro capixaba. As inscrições vão até o dia 18 de outubro pelo site www.vitoriacinevideo.com.br. O prêmio é 20 mil reais em dinheiro e a viabilização de um curta que será exibido no Vitória Cine Vídeo do ano que vem. Espero vocês! Viu aí? Grande oportunidade!